Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Voltando aqui os trabalhos com um vídeo importantíssimo. Várias pessoas estão me perguntando, Dr. Jefferson, o aplicativo já atualizou com os pagamentos deste mês de maio? Se não atualizou, quando que ele irá atualizar? Porque tem várias pessoas olhando os aplicativos e tem lá um aviso dizendo que o aplicativo está sendo atualizado. Isso quer dizer que amanhã, depois de amanhã, já vai estar com os pagamentos de maio? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Neste vídeo nós vamos verificar todos os detalhes para que você tenha uma noção de quando o aplicativo de fato ele será atualizado. Entendido aí meu amigo? Entendido aí minha querida amiga? Então sem mais delongas, amassa o dedo no like agora, se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilha com todo mundo e também ativa o sininho de notificações. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e também o grupo de WhatsApp está na descrição do vídeo. Entendido aí? Pois bem, vamos ao que interessa. Milhões e milhões de beneficiários do Bolsa Família estão querendo saber se vão ou se não vão receber o Bolsa Família neste mês de maio. E muitos não querem nem saber isso, só querem saber da atualização do aplicativo, porque por meio da atualização é onde você vai verificar se vai estar apto ou não para o recebimento do Bolsa Família deste mês de maio. Não é isso? Você não se pergunta? Você não entra todo o tempo no aplicativo para ver se já atualizou? Mas calma aí que eu vou explicar para vocês esses detalhes. Primeiramente vamos começar com o calendário de pagamentos. Pessoal, o calendário de pagamentos deste mês de maio começa no dia 18 e vai até ali o último dia do mês para que vocês recebam os seus benefícios. Final do mês número 1, dia 18 e os últimos a receberem as pessoas com final do mês número 0, como vocês estão vendo aí. Pois bem, esse aí é o calendário. Porém, as pessoas preocupadas se vão ou se não vão receber me perguntam todos os dias. Dr. Jefferson, eu queria saber se eu vou ou se eu não vou receber neste mês de maio. Eu acredito que isso é a dúvida de todos os beneficiários, não é isso? E eu sempre oriento as pessoas, olha, procura ligar para o número 121, procura verificar no teu aplicativo se está tudo ok, se está tudo dentro dos conformes, mas também surgiu uma possibilidade de você verificar se realmente o seu estaria desbloqueado para o recebimento deste mês de maio. E claro, não é 100% confiável, não, não. É a ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social, que qualquer pessoa pode entrar por meio do Twitter. Isso mesmo. Agora, vejam só, olha aqui a mensagem. Uma colega nossa entrou em contato e eles entraram em contato com ela, dizendo o seguinte, obrigado por aguardar. Verifiquei que o seu cadastro da família está válido, é data de atualização, foi a data que ela atualizou e possui o perfil para receber o Bolsa Família. E nesse quadradinho vermelho que eu coloquei, prestem atenção aí, para saber se o benefício foi liberado, necessário aguardar o fechamento da folha de pagamentos deste mês de maio de 2023. O fechamento ocorrerá nos dias 6, ou seja, hoje, sábado, até a segunda-feira, dia 8. Essa é a data que o Ministério do Desenvolvimento Social vai fechar a folha de pagamentos, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Social vai mandar o dinheiro para a Caixa, para que a Caixa Econômica Federal comece a liberar as atualizações dos aplicativos. Que aplicativos? Caixa tem, aplicativo do Bolsa Família e também o site do Portal Cidadão. Entenderam aí? Então, hoje, amanhã e segunda-feira são as datas para que o Ministério do Desenvolvimento Social feche a folha de pagamentos. Beleza? Entenderam aí esse quesito? Agora, vejam só. Várias pessoas, no dia de hoje e também ontem, me mandaram várias fotos dizendo, Dr. Jefferson, estou abrindo o aplicativo do Bolsa Família e está dizendo que vai ter uma atualização. E eu disse a elas, calma, que dia 6 até o dia 8 de maio, o Ministério do Desenvolvimento Social vai fechar a folha de pagamento para que a Caixa Econômica comece a liberar as atualizações. Vou mostrar para vocês aí. Vejam só, olha aí essa mensagem. No aplicativo do Bolsa Família, tá? Várias pessoas me mandaram essas fotos aí. Estamos atualizando nossa base de dados. Por favor, tente novamente mais tarde. Essa é a mensagem que está aparecendo para muitas pessoas. Jefferson, eu abri o meu e não apareceu essa mensagem. Isso quer dizer que eu estou bloqueado? Não, pelo amor de Deus. Não, não. Vocês sabem, os aplicativos sempre demoram a atualizar. E quando eles atualizam, eles só aparecem, um exemplo, benefício do Bolsa Família. Só aparece lá o Bolsa Família. Ou outras vezes só aparece benefício complementar. E o restante não aparece. Eles começam a fazer as atualizações no decorrer dos dias. Lembrem-se, como nós vimos o calendário logo no início, os pagamentos começam no dia 18. No dia 18. Então, até o dia 17, os aplicativos estão sendo atualizados a todo momento. E lembrem-se, várias pessoas me mandando fotos também dizendo, Dr. Jefferson, eu vi no Instagram, não sei de quem, eu vi no YouTube, no canal, não sei de quem, que amanhã, domingo, vai estar tudo atualizado. Pessoal, eu não confirmo essas coisas. Sabe por que eu não confirmo essas coisas? Porque a Caixa Econômica Federal não passa nenhuma informação correta. É tanto que a folha de pagamento vai fechar no dia 6 ao dia 8. Então, se for para ser liberado de acordo com o fechamento da folha, é só a partir de segunda-feira. Entenderam aí? Pode ser que eles liberem amanhã, no domingo? Podem ser, não tem problema, não. Eles liberarem no domingão, dia 7, sem nenhum problema. Mas, a previsão é para que nesta semana, de segunda a sexta, o aplicativo venha a ser atualizado a todo momento. Ou seja, todos os dias o aplicativo vem sendo atualizado. Para quando chegar no dia 17, o aplicativo está 100% atualizado. Já mandamos mensagem para a Caixa Econômica, para o Ministério do Desenvolvimento Social, mandamos um e-mail para eles nos darem uma data correta de quando todos os aplicativos estarão sendo atualizados por completo. Mas, coloque na sua cabecinha linda o seguinte, prestem atenção, que a partir de amanhã, domingo, neste domingo agora, a partir de segunda-feira, terça, quarta, quinta, o aplicativo pode sim sofrer atualizações. Como algumas pessoas estão abrindo e está aparecendo essa mensagem, dizendo que está em atualização e pede para que você tente novamente mais tarde, isso pode ser, sim, um indício que o aplicativo, de fato, está atualizando para a liberação dos valores. Entendido aí? Então, meu amigo, então, minha querida amiga, não se preocupem. Se você desejar saber se vai ou se não vai receber, entra lá em contato com a ouvidoria. Mas, é só você também pensar o seguinte, se você recebeu no mês passado, se você está dentro das regras, não recebeu nenhuma mensagem, ou até mesmo recebeu, foi desbloqueado, isso significa que você vai receber neste mês de maio. Entendido aí? E outra coisa também que vale salientar, não é? O governo federal informou que as pessoas, as famílias que não levaram as crianças para vacinar, não levaram as crianças para a escola, não tiveram acompanhamento gestacional daquelas mulheres grávidas, não é? Essas pessoas ficarão no mês de maio e o mês de junho sem bloqueio. E também, aquelas pessoas unipessoais do público 2 e do público 9, essas também não serão bloqueadas segundo o governo federal. Eu não confio muito, não, né? Eles dizem uma coisa e fazem outra. Aí eu fico com o pé meio atrás, certo? Coloquem aqui. O que você acha? Você acha que neste mês todo mundo vai receber? Coloquem aqui. Mas fiquem tranquilos, que assim que atualizar, eu venho trazer a novidade para todos vocês. Beleza? Um beijão para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Valeu, falou e fui!